Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson's Field Program e hoje é dia de fazer o bendito grafeno. Eu dei uma mudada aqui no sistema que eu criei no episódio passado porque estava meio lento a minha produção desses cristais de titânio, então eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 9 montadoras para fazer cristal de titânio, então melhorou bastante o desempenho, até acabou as verdinhas aqui. Eu cometi vários erros de produção, até mesmo porque foi a primeira vez que eu fiz, mas eu acredito que o meu principal erro aqui foi ter feito o loop aqui de petróleo. Eu não devia ter feito esse loop aqui, porque como eu precisava de muito petróleo, então não fez sentido eu ter feito isso aqui, eu devia ter deixado só produzindo petróleo mesmo. Então esse aqui foi o principal erro, porque aí a produção aqui de cristal verde, ela pode ser o dobro do que produz de plástico, pode ser o dobro do que o plástico é produzido, porque aqui a gente utiliza 2 de plástico. Poderia ter feito o dobro, só que aqui é 6 segundos a produção, e o plástico para ser produzido é 3 segundos. A produção aqui pode ser 1 para 1 na verdade. É, faltou petróleo, faltou petróleo aqui, então eu não vou cometer esse mesmo erro ali do outro lado, que é onde eu iniciei no episódio passado a extração ali de petróleo. Só que tem um detalhe, eu já tirei aqui, eu tinha colocado 6 estações, né? Por que eu tinha colocado 6 estações? Por causa da mania de fazer o loop do petróleo. Então dessa vez aqui eu não vou fazer. Tá, então vamos começar já aqui, removendo esses dois. Eu tenho aqui uma retirada aqui de... Deu 120, né? 120 por segundo. Por 120, 4 dá e sobra um pouco, né? Só vai sobrar acho que 2 ou 3 por minuto. Vai ser a sobra aqui. Então o que eu vou fazer? Tirar isso aqui. Limba. Para a gente começar essa produção de grafeno, eu vou precisar de ácido sulfúrico. Então para produzir o ácido, a usina química aqui, né? Vou colocar uma aqui. Deixa eu só ver qual que é a produção, que eu não lembro. Componentes para fazer ácido sulfúrico. Então 6 de petróleo, 8 de pedra e 4. 4 de água. Então isso quer dizer que eu preciso aí por minuto e uma entrada de 60 de petróleo. Bom, então aqui eu consigo... Aqui eu estou produzindo 120, né? 120 por minuto. Então eu consigo processar 120 de petróleo por minuto em 60, né? Então é 15, né? 15, 30, 45, 60 por minuto. Isso aqui vai consumir, produzindo ácido sulfúrico, 60. Ele vai consumir. Então é um só mesmo. É exatamente o que eu estou produzindo. Então é 60... Não, 120, 60. Aqui consome 60. Beleza. Aí a próxima... E aí aqui eu vou ter uma saída. Deixa eu colocar aqui... Não, a esteira, né? E aqui eu vou ter uma saída de esteira. Ela vai puxar para cá. Ela vai puxar para cá. Aí eu vou colocar outra dessa aqui. E ela vai produzir o grafeno. Já o material. E ela usa 1. Ela usa 1 de ácido sulfúrico. Só que eu produzo 4. Espera aí. Então... Uma dessa aqui... Ah, tá. Mas é a cada 3 segundos. Então é metade do tempo. Então é 2 para 1. Então isso aqui é 2 para 1. É uma dessa para cada 2 de grafeno. É isso mesmo. Aí eu vou colocar isso aqui na esteira. Está com MK3 mesmo. Vem. Para cá. Daqui entra aqui. Daqui entra aqui. Certo? Só que aqui ainda falta material. Falta pedra. Deixa eu ver quanto falta aí. Se é 6 segundos, então é 1 kg vezes 10, né? Então é... 80 por minuto e 40 de água. É, acho que é isso. Onde é que eu vou arrumar pedra agora? Pedra bruta. Minha pedra é para lá para trás. Deixa eu dar uma olhada. Olha o óleo. Aqui, pedra. Então veio desse aqui de pedra. Eu tenho bastante recurso nesse mapa aqui. Vou colocar isso aqui. Até pegar o máximo aqui. Beleza. E agora eu vou puxar essa esteira. Até lá. Aí, beleza. Já conectei aqui. Já trouxe energia para cá. Isso aqui está produzindo 288 por minuto. Eu só preciso de 80, né? Então está sobrando bastante aí. Voltar para lá. Dá de acelerada. Acelerada. Opa, pingou. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo esse troço aqui. Então eu vou trazer pedra para cá. Então aqui vai entrar petróleo. Petróleo. Aqui vai entrar pedra. E eu preciso ainda puxar água também. Eu tenho uma bomba d'água aqui. Aqui. A água daqui. A esteirinha aqui. Espera aí. Deixa eu pular para cá. Porque aqui dá para... Não. Era um para o lado para pegar. Uma só é o suficiente, né? Porque eu preciso de... Quanto? Preciso de 40, não é? De água. Eu preciso de 40 por minuto de água. Vou ligar a antena. Antena não. É, antena. Aqui está produzindo 60. Então está sobrando 20 ainda. E aqui eu vou usar o MK3 também. Levar a água para lá. Perfeito. Com isso eu já inicio a produção do ácido sulfúrico, né? Aí eu consigo... Por minuto são 10. Então eu consigo produzir 40, né? 60, 6 segundos eu produzo 4. Então são 10 por minuto. Então eu consigo produzir 40. E o que eu consumo aqui, para produzir o grafeno, É um só. A cada 3 segundos, né? Então é 20. Então cada é 2 para 1. Então esse aqui faz um ácido. E esse aqui consome meio ácido, né? Então... Não é por minuto, né? Na conta geral. Mas essa aqui é 1 para 2. Então agora aqui para continuar... Já estou produzindo o ácido sulfúrico. Para continuar a produção agora do grafeno, Eu preciso de... Grafite. Tenho aqui, ó. Pegado aqui. Finalzinho da esteira aqui. Aconteceu aqui. Aí. Para cá. Para... Cá. Um pouco para cá. Um pouco para cá. E aí o grafeno... Eu vou armazenar ele por enquanto. Por enquanto eu vou armazenar ele aqui, ó. Esse aqui. Pode ser aqui. Já estou com... Bem alto. Agora eu posso colocar armazenadores. 2, 4, 6... 7, né? É, 7. Estou empilhando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. E agora aqui eu puxo... Uma esteira... Daqui... Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Pronto. Estou... Tocando o grafeno. Vamos deixar... Espera aí que faltou energia aqui. Aí, beleza. Vamos deixar rolar um tempo aqui. Para ver se estabiliza essa produção. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Aqui está com... 3... Consumindo 60 aqui, né? É, 10 minutos. São 6 segundos. Está consumindo 60. 15, 30, 45, 60. Ali, zera. E zera. Ele não produz 30. Não é 30 cada um aqui? Porque ele produz 2, né? Consome 2 e produz 2. Não, pô. Ele... Não, é o dobro disso aqui. Preciso de mais uma dessa. Mais duas dessa. É verdade. Consome o dobro disso aqui. Vou pegar... Fazer mais uma... Mais uma... Usina química. E mais duas de grafeno. Uma. Não, não, não. Negativo. Vou copiar essa aqui. Uma. Aqui. Falei que estou tudo? Não. E outra aqui. Ele produz... 60, né? Porque pode ver que está parada a minha esteira. Não é para estar parada. É para estar consumindo. É o talo. É, o único problema aqui é que... Eu não deixei espaço aqui entre os dois. É... Só se eu colocar... É, isso aqui não vai pegar... O que essa aqui produz. É, eu preciso mudar aqui agora. Fazer um loopzinho aqui. Eu tinha colocado uma para dois, né? Então agora são quatro. Vou mudar aqui, ó. Vou mudar isso aqui. Eita. Isso aqui. Tire. E acho que... Acho que o... Reservatório eu posso manter ali. Isso aqui. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, então. Fazer um loop aqui. Vai até onde? Um. Dois. Não, peraí. São dois para quatro, né? O que eu estou fazendo aqui? São dois para quatro. Então aqui... Fazer outra usina química. Dois. Tá. Três. Quatro. Não, sua besta. Coloquei no mesmo lugar. É mais um de espaço. Porque eu quero fazer um loopzinho ali. É isso aqui que está me atrapalhando. Talvez isso aqui. Nossa, quantos detalhezinhos, mano. Aqui eu puxaria aqui. Eu coloco isso com uma esteira, né? Então é um. Dois. Três. Aqui vai dar uma produção boa de grafeno, hein? Tem espaço a mais aqui, né? Agora que eu vou fazer isso aqui, ó. E agora sim. Agora estamos chegando em algum lugar. Puxa aqui. Puxa aqui. 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 Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa essa água. Ih, vai faltar água. Ali só produz 40. Aí, vamos providenciar essa água aí. Puxa mais uma bomba dessa. Lugarzinho. Aí. Plug aqui para ficar tudo. A esteira só. Você vem para cá. Você. Para cá. Só cabe uma antena aqui mesmo, então. Aí, beleza. Agora vai, hein? Voltou energia aqui, ó. Agora sim. Vamos lá. Grafeno. Copie a receita. Cola. 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 Agora eu vou ter que mudar aqui essa esteirinha aqui. Fica legal. Acabando a minha energia aqui do bicho aqui. Vou colocar esses petróleo que estão na minha mão. Aqui. E até aqui. Até aqui. Droga. Aqui. Para manter lá naquela mesma reta, eu vou colocar nessa distância aqui. Aí eu consigo usar ali o meio certinho de entrada. Agora sim. E aqui. Aqui. Para cá. Para o armazenamento. Obrigado. Só fazendo as pesquisas, né? As pesquisas rolando. Olha lá lá em cima. Tudo engatilhado as pesquisas. Esse aqui entra aqui. Esse sai aqui. Esse entra aqui. Sai aqui. Entra aqui. Sai aqui. Entra aqui. Sai aqui. Entra aqui. Agora foi, hein? Faltou tirar o ácido daqui, né? E fica girando aí o tempo inteiro. Agora tá certo. Talvez falte um pouco de grafite aqui, né? Nessa situação aqui. A água tá certo. Tô consumindo 80, mas tô produzindo 120 de água. Acho que é isso. Vamos dar um tempo aqui pra ver se estabiliza. Bom, deixei um tempo passar aqui. Aparentemente tá tudo ok, né? Como é que eu sei que tá estável a produção, né? Porque olhando aqui na primeira aqui, ela fica ali entre 0 e 4. E a segunda aqui também fica entre 0 e 4, né? As esteiras não param. Toda vez que acaba, já fica a próxima produção. Tipo, fica nesse loop infinito. E olhando aqui nas refinarias também, a primeira, a segunda e a terceira ficam sempre zeradas, né? E a quarta, ela fica ali no estoque máximo dela. Mas se eu colocar mais uma dessa aqui, aí eu acho que vai faltar. É, acho que vai, acho que vai faltar. Elas tão consumindo... 40? 60, né? Cada uma consome 60. Não, não sei por que que tá dando essa sobrinha de petróleo. Porque não era pra dar, né? Hum, na verdade até era. Porque eu acho que aqui a minha produção é maior. É, 133.6. A minha produção aqui, ó. 133.6. Eu achava que era 120, mas como eu fiz pesquisas, então melhorou um pouco o desenvolvimento. Mas beleza, estamos produzindo grafeno. Tá ali, tá guardado já. Quanto já tem? Já tem grafeno pra cacete. Deixa eu até pegar uns na mão aqui. Nunca se sabe. Fica aí com um grafeninho na mão. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou fazer uma coisa que já era pra eu ter começado a fazer, tipo, há um tempão atrás. Mas é o que eu falei pra vocês, né? A gente tá aprendendo ainda a jogar devagarzinho. A gente tá saindo com calma. Aqui é a minha linha do Equador, não é? É, minha linha do Equador. Deixa eu apertar o N aqui. É isso mesmo. Minha linha do Equador aqui. Deixa eu procurar um local vazio. Perto, ao mesmo tempo, de algumas coisas. Ali tem cobre. Pra cá tem bastante petróleo. Ó, tem bastante petróleo nessa área aqui. Ó, aqui é vazio. Tem ali ferro, cobre, petróleo. Hum. É mais ou menos aqui, né? É um bom lugar aqui. Ó, os drones já tá me caguetando já o jogo. Já tá me caguetando. Acho que é aqui mais ou menos, ó. É um local vazio, com acesso a vários... Vários petróleo. Tem ainda reservas aqui de... Ferro e cobre. Interessante. É, o problema é que tem... Vou usar esse pedaço aqui, ó. Tá. Veja que eu tô. É pra lá, ó. Vou entender por que que eu tô dando essa enrolada. É aqui, não é? É. É mais pra lá ainda um pouco. É aqui, ó. É aqui, sua besta. É aqui, mais ou menos. Ah, Marcelo, por que que você tá procurando lugar dele? Porque eu vou precisar de muito espaço. Eu tenho planos aqui. Qual que é meu plano? O meu plano é automatizar a produção dessa tranqueira aqui, ó. Dessa tranqueira aqui. E pra automatizar uma produção dessa bagaça aqui, é bem chato. É bem chato. Eu não quero ficar fabricando isso aqui na mão. Porque depois a gente vai precisar fabricar a logística interestelar. Essa aqui é só pra fazer entrega no planeta, tá? Só que pra fabricar essa, a gente precisa dessa. E pra fabricar essa, que é pra puxar lá do gigante gasoso lá, a gente precisa dessa. Tá, então uma vai puxando a outra. Olha lá. Uma puxa a outra. Então, começando aqui de trás pra frente, a gente vê que a gente precisa de quatro montadoras, né? Não, isso aqui é smelting, né? Essa aqui é aço. Essa daqui não é nada, porque eu... Na verdade é smelting, mas como eu não tenho titânio aqui, eu vou ter que trazer manual pelo menos por enquanto. Então é um baú, aqui montadora, smelter, baú, montadora e montadora. Beleza. Vamos lá. Qual que é a minha ideia? Vou começar aqui. Vou plugar esse bicho aqui no chão. Aqui é a minha linha do Equador, né? Vou colocar ela mais ou menos aqui. Essa aqui vai ser a que vai montar. Eu vou fazer aqui alguns... Um pouco de chão aqui. Acabou meu chão. Beleza, não tem problema. Depois eu pego mais. Deu bastante já fabricada. Então essa daqui, ela vai fabricar a torre. Acho que vale mais a pena... Os dois lá tem bastante água. Espera aí, deixa eu buscar um pouco de terreno. Aí, pronto. Peguei lá mais um pouquinho de terreno. Quase nada. 16k só de terreno. Coloquei ela aqui no meio. Vou puxar para o lado de cá mesmo. Tem mais espaço. E ali já está o ferro ali. Do outro lado ali, se eu não me engano, está o cobre. O cobre está para lá. Está mais ou menos assim. Aí. Dá para começar. Se eu puxar tudo por um lado só, é melhor, né? Ah. Não viu a velocidade da minha pesquisa. Mas eu acho que acabou o meu... Minha fábrica lá de cristal verde lá. Exatamente porque eu fiz o loop, né? Do petróleo lá. Eu não deveria ter feito. Aí. E beleza. Então, aí a partir daqui agora, temos que colocar algumas coisas aqui. Então, aqui eu vou ter uma entrada de aço. Eu posso fabricar o aço aqui. Eu posso trazer ele de algum lugar que eu já fabrique. Eu tenho um baita estoque de aço já. Então, eu já estou fabricando o aço. Só que aqui eu queria fazer mais... É... Centralizado aqui, né? Eu queria centralizar essa produção. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um... Opa! Melter. Aqui. Melter. Vou dar aqui um espacinho aqui. Mais ou menos assim. Vou colocar o plugo direto. De qualquer maneira, os materiais têm que chegar até esse smelter aqui para produzir, né? Então, vou precisar de um pouco mais de espaço aqui entre as coisas. Vou fazer assim, ó. Um smelter. Né? O próximo é baú, porque eu não produzo nesse mapa aqui. Então, vou dar quatro espaços aqui também. São baús. Certo? Depois que a gente começar a trazer automaticamente, a gente pode mandar os drones vir para cá. Inclusive, eu estou fazendo isso exatamente para isso, né? Preciso começar a produzir isso aqui. Só que, como eu falei, vai dar um pouco de trabalho. E dois assemblers. Duas montadoras. Tá. Uma aqui. E uma aqui. Certo? Essa é a fase 1. Aí, começa a escalonar agora o negócio, né? Então, é... Uma aqui vai produzir o chip. Né? Essa aqui vai produzir o chip. E essa daqui vai produzir o bastão aqui, né? O... O container de partícula. Container de partícula. Esse aqui. Beleza. Aí, boa. Então, essa daqui, ela precisa de chip, que vai montadora. E essa aqui também precisa de outro chip, do... Do microchip. Então, o componente de microchip. Os componentes, né? Dá para ver ali capacitor, resistor, né? Ah, é um diodo aqui. Eu acho que é um diodo. Mas, enfim. Não faz diferença. Então, aqui é mais duas montadoras para essa montadora aqui. Então, é... Uma. Duas. Certo? Então, é chip. E microchip. É esse aqui. Micro componentes, né? Na verdade. Beleza. Então, essa aqui já está ok. Então, essas duas aqui estão ok. Então, eu preciso de dois smelters agora para fazer as duas placas. Sempre vai de trás para frente, né? Sempre começa do que você quer produzir e vai voltando. Então, um smelter aqui. Um smelter aqui. Não precisa ser muito perto, não. Não precisa ser muito longe do outro, não. Smelter para cada um. E esse aqui é mais um smelter. Posso pôr aqui. E... Isso aqui eu até produzo aqui. Eu até consigo produzir. Mas... É que eu vou gastar muita pedra. Mas eu tenho pedra sobrando aqui. Eu tenho pedra sobrando. Eu gasto, acho que, dez de pedra para... Na verdade, eu preciso fazer o... Primeiro o outro, né? Primeiro é esse aqui. Cadê o componente? Então, é esse aqui. Eu gasto dez de pedra para fazer um daquele ali embaixo. Aquela partícula, né? Aquela... O minério, né? De silício. E aí, depois, eu gasto dois minérios de silício. Então, são vinte pedras para produzir um desse daqui. E é produzido no smelter. Então, vamos lá. Produçãozinha miserável. Então, eu vou pôr esse aqui aqui também, ó. Então, esse aqui vai chegar bastante pedra nele. Aí, boa. E para finalizar... Finalizar nada. Agora, é... Isso aqui, né? Tudo isso aqui vai chegar material bruto. Então, aqui chega material bruto. Aqui chega material bruto. Aqui e aqui. Produz aqui os dois. Que produz o chip. Não importa o output, tá? Tipo, aqui vai sair um. Não importa o que aconteça, vai sair um. Não importa quanto demore. Tá? Então, agora vamos para a segunda fase. Que é esse aqui. E ele vai gastar... Ele precisa de três materiais. Ele precisa de um smelter. Ele precisa de um smelter. Então, vamos colocar o smelter aqui. Eu vou colocar a linha reta. Que aí eu vou levando tudo para lá. Uma esteira só para o meio, né? Eu levo tudo com uma esteira só para lá. Sem atrapalhar os outros. Um smelter. Esse aqui é para produzir aço. Esse aqui. Grafeno. Eu já tenho produção de grafeno lá do outro lado. Então, eu vou trazer essa produção de grafeno para cá. Então, baú. Ou trago com esteira mesmo? Trago com esteira porque eu já tenho no planeta, né? Então, não faz sentido trazer com o baú. E esse aqui fica aqui mesmo. E falta ainda o motor. O motor, eu preciso de mais um assembler. Mais um assembler. Deixa eu pegar aqui um que não esteja produzindo nada. Não, não. Mais um assembler. Será que eu consigo puxar a esteira daqui? Já, já a gente vai saber. Mais um assembler daqui. E este assembler precisa de mais dois assemblers, né? Então, o motor. Motor aqui. E este assembler precisa de mais dois assemblers. Que é... Dá para fazer em linha reta. Dá para colocar tudo numa esteira só. Este aqui. E este aqui. Então, um produz motor. E o outro vai produzir... Aqui. Certo? Aí, a entrada desse material aqui vai ser por esse lado. Então, este aqui precisa de mais um assembler e smelter. Na verdade, são... Na verdade, eu posso usar este aqui para produzir o que este aqui precisa, né? É. Eu posso usar este aqui para entregar direto para este. Então, uma produção aqui eu já cancelo. Mas, de qualquer maneira, eu preciso de mais um assembler para fazer engrenagem. E um smelter para produzir placa de ferro. Eita, trocinho chato. Vou colocar um smelter mais para cá. Um smelter aqui. Um assembler. Aqui. Certo? Então, este aqui vai produzir engrenagem. E este aqui vai produzir placa. Rapaz, acho que é isso. Né? Acho que é isso. Então, aqui é... Placa. Na verdade, na verdade, eu poderia ter colocado... Já que eu ia começar lá do início produzindo. Então, eu poderia usar só estes dois aqui. Para produzir todo o... Processar todo o minério, né? Porque cada um destes aqui consegue produzir 60. Então, eu poderia usar só dois destes aqui. Mas, como eu quis deixar separadinho para a gente ver todo o processo produtivo. Então, eu vou fazer dessa forma. Aí, beleza. Um desse e um desse. Esse aqui eu preciso de... Na verdade, eu preciso de dois, né? Dois desses. Um produz isso. E aí, cola nesse aqui. E esse aqui... Produz a placa. É assim, ó. Apesar de eu já estar pegando silício no outro planeta... Tudo bem. E aqui é cobre também. Produz cobre. Opa! Produz cobre. E aqui... E aqui... Esse aqui... O que isso aqui produz? É, eu preciso de mais uma produção de cobre? Eu acho que não. É que eu vou usar cobre aqui direto, né? Então, tá bom. Vamos colocar. Vai só para deixar os processos produtivos separadinhos. Eu preciso de tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Para chegar nesse resultado aqui, ó. Ah, meu amigo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.